Sigo essa trilha e a história Vai ficando na memória Tantos anos se passaram Vejo como tudo vai mudando Cada um vai pro seu canto Seguindo a trajetória Cada qual tem o seu próprio plano E a curva vai causando Mais um novo desencontro Cada coração que segue vivo Pode até seguir partido Mas eu sei que aprendeu O que quer dizer te amo São estradas invisíveis Amores impossíveis Mas a trilha é real O peito traz uma vontade De poder viver de novo aquilo igual Igual a gente vivia Bem antes da despedida Quando o sonho me falou Siga aquilo que sonhou Pois nunca acaba Nunca acaba Quando é amor Cada qual tem o seu próprio plano E a curva vai causando Mais um novo desencontro Mais um novo desencontro Cada coração que segue vivo Pode até seguir partido Mas eu sei que aprendeu O que quer dizer te amo São estradas invisíveis São estradas invisíveis Amores impossíveis Mas a trilha é real Mas a trilha é real O peito traz uma vontade De poder viver de novo aquilo igual De novo viver de novo De novo viver um amor real Muito obrigado Muito obrigado, gente Obrigado Obrigada 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 Obrigado.